Música 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 Primeiro round Lúpez Música Mas atau Música Música Amém. 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 Vai se louco! Vai, vai, vai! Não para! Solta a mão! Solta a mão! Vamos fechar! Bora, gente, chuta a perna dela! Chuta a coxa aí! Chuta aí, gente! Bora! Bora, garota! Bora! Isso, mais uma! Vai! Bota a mão! Bota a mão! Bate a mão! Ei, gente, quero que você chuta pra mim! Fecha agora! Vá! 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 Bora, rapazes! Vamos cedo! Vamos cedo! Bora! Bate! Solta a mão! Solta a mão! Bora! Bora! Bate! Bate! Legenda por Sônia Ruberti